A presença, mas também as palavras de encorajamento e essas boas notícias que a nossa governadora acaba de apresentar. Eu estava esquecendo, preciso fazer mais uma entrega aqui, e muito especial. No último sábado, nós estivemos reunidos em Toledo, na RCD, e lá estivemos recebendo o presidente do Conselho de Governadores, o companheiro Cláudio Mendes, de Porto Alegre, e ele fez uma homenagem aos governadores, aos ex-governadores do nosso distrito LD1. E eu agora estou com a incumbência de entregar as homenagens aos ex-governadores que não estiveram presentes na RCD. Então, eu vou fazer a entrega da homenagem, do certificado de reconhecimento ao PDG Mário de Mário. E aqui eu vou ler o que está escrito. O presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos estatutos de lá e os clubes internacionais, concede este certificado de reconhecimento por excelentes serviços prestados ao leonismo e à comunidade. Ao PDG Mário de Mário, governadora no leonístico 84-85, integrante do Lions Club Curitiba Ser. Assina nosso CC, Cláudio Rogério Mendes. Então, nesse momento, eu convido a nossa companheira Líon Rigo, que vai entregar à nossa governadora uma lembrancinha dessa visita tão importante que fez para nós. Obrigada. E eu digo a vocês, semana que vem, o meu aniversário. Sexta-feira, dia 5, dia do leoísmo. Eu convido, aproveitando este momento de homenagens, eu convido uma companheira que está aqui entre nós, completando 10 anos de leão, a companheira Liu Ping Everson, que recebe aqui o albino do presidente internacional do Lions. Meu Deus, quanto tempo! Obrigada, Nilson. O que foi fazer a você? Muito bem. Muito bem. Que bom. Obrigada.